Está a bué calor e eu estou a filmar este vídeo. Sintam-se lisonjeados. Exactly. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que já não filmo um vídeo há bué tempo. Anywho, we're not gonna talk about that. Mas eu estou de volta com um vídeo que me pediram tanto. Mas tanto. Mas que eu já estava a dizer que é, shut up. Se eu não fizeste este vídeo, iam-me dar facada. E tu sabes quem tu és. Tu sabes quem tu és. Faz vídeo sobre a PV. Ok, já percebemos. Eu vou fazer vídeo sobre a PV. Ora, o meu busto está a suar. Opa, isso não é normal. Bruh. I'm too hot for this. I'm gonna have a mental breakdown right now. It's way too hot for this. Mas pediram-me tanto, mas tanto para filmar este vídeo. que eu estou aqui para filmar este vídeo. Mas, eu acho que não estou vestida adequadamente para isto. Já volto. Estou de volta aqui, mesmo a maneira, a rapping. Well, this is cringe. Alguém está a andar lá fora e... Olha, acaba dentro. Mas, anywho. Ya. Agora, a minha mãe tuba é aqui a usar t-shirt da PV. Da PV. Da... PV. Ok, eu vou demorar um bom tempo para gravar este vídeo. Meu Deus. E vocês devem se estar a perguntar o que é que... Por que é que te pediram para fazer este vídeo? E este vídeo é sobre o quê? Basicamente, se tu não sabes e não me sais do meu Instagram, plug. Se não sais do meu Instagram, eu fui a um acampamento que se chama A Palavra da Vida. Hum... A palavra da vida consiste em três acampamentos. Que é o mais de 18, crianças e surf camp. Hum... Rude? Se vocês quiserem saber mais informações que lá têm as informações todas sobre os acampamentos, até mesmo os acampamentos que eles têm durante a Páscoa. Vou deixar na descrição lá em baixo. Vocês podem ver. E talvez estejam interessados em alguns acampamentos. Como... Já. Porque são três semanas. Por isso são três acampamentos. Que é o mais de 18, o Kids Week e o surf camp. Por isso isso tudo depende da tua idade. Se... Se calhar vais a dois. Se calhar vais a um. Depende. Mas já. Vou deixar tipo o Instagram e o Facebook da PV Portugal. Se vocês tiverem perguntas ou assim. Eles de certeza que eles respondem às vossas perguntas e tudo mais sobre os acampamentos. Por isso... Pronto. E eu vou falar basicamente da minha experiência na PV. Como eu disse anteriormente, eu fiz parte da staff. e dentro da staff há várias áreas. Há multimédia, há os ninjas, há... a programação e há... e a cozinha, que é as cozinheiras e tudo mais. Eu fiz parte dos ninjas. Ok. Pause. Se só mesmo por acaso me esqueci de algum grupo que existe no staff, não me matem nos comentários muito menos pessoalmente. Porque eu tenho a doença da Dory. Por isso vocês têm que me dar um desconto. Ya. Por isso, nessas três semanas tivemos a primeira semana que foi para nós. Foi a semana do staff. Foi basicamente para... Para isto acontecer. para o staff se conhecer mais e foi preparação do staff para tipo nos prepararmos e foi mais chill tipo para nos conhecermos e para sermos uma staff mais unida. A primeira semana foi soft. Tipo, não foi nada de especial. Mas... Os horários. Os horários. Não sou uma pessoa que acorda cedo. E se tu me conheces... Hummm... Eu não gosto de acordar cedo. Não sou a morning person. Let's go for a hike at 6am. Luisa. You already know. Eu sou uma pessoa que não gosta de acordar cedo mas quando acordo cedo eu gosto sempre de tomar banho de manhã. Então nós tínhamos de estar no refeitório às 8 para fazer o devocional. Então eu acordava às 7 todos os dias. Na primeira semana. Eu fiz só uma semana e foi na semana de preparação. Quando chegou o fim de semana mais de 18 eu parei logo. Eu disse hummm... Hummm... não vou conseguir literalmente. Não vou conseguir acordar cedo. Tipo... Uuuuuh... Por isso tinha de ser mesmo hora, 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 hora. Se não queres comer o pequeno almoço tu tinhas de estar lá para fazer o devocional mesmo. Por isso... Ya... Não vale a pena tipo... Eu não vou pegar o almoço. Tu tens de ir para fazer o devocional. Exactly. Ya... E uma cena que é bué fixe tipo... A PV é bué grande. Ya... É bué grande tipo... Tem bué espaço mas mesmo bué. Então tipo... Literalmente... As cenas fixe estão aqui e depois os dormitórios estão aqui. e tu tens que andar até aos dormitórios. Ta-ta-ta-ta-ha-ha. Just climbing. You get some of your leg. Yes. I did it. Mas ya... Pois vais ter de voltar outra vez para te esqueces de um telemóvel. Ou se não assim. E tipo... Ya... Uma pessoa vai perder peso aqui e não sei quê. Não te inventes. Não vais perder peso. Não te inventes. Não fiques com ilusão porque não vais. Eles têm ganho a comida. Eles têm a comida, mas a comida é boa e tu vais querer sempre comer mais e mais e mais Por isso esquece porque vais andar bué, não sei o quê Podes andar bué, mas depois vais quebrar tudo numa refeição Mas como eu disse anteriormente, é 3 semanas Se fazes parte do staff, tu vais criar conexões bué fixe Tipo, é bué cansativo se fazes parte do staff, é bué cansativo estar ali não sei o quê Mas tens de te lembrar sempre, porque eu não estou aqui a trabalhar para os outros, estou aqui a trabalhar para Deus É bué overwhelming e é bué stressful On the bright side, que é tipo, fazes grande as amizades, conheces pessoas que nunca conheces Tipo, eu conheci as gajas mais malucas da minha vida As gajas loucas, elas são loucas literalmente Mas foram-se meiras bué fins, tipo, passámos gajas, fazemos cenas bué de estúpidas e convivemos bué E como eu disse anteriormente também, o staff tinha vários grupos E a programação, as pessoas da programação, tipo, são as pessoas que organizam os jogos E organizam, tipo, tudo mesmo, basicamente eles organizam tudo E eles fizeram grandes trabalhos, tipo, no sketch, tipo, jogos, fizeram, tipo, grandes jogos, jogos bem divertidos E claramente que eles tinham que gravar estes momentos e para isso tinham as pessoas da multimedia E as pessoas da multimedia tinham sempre câmeras, tipo, estavam com câmeras em todo lado, tipo, olhavas e estavam as pessoas da multimedia a gravar Por isso, tipo, no fim de cada dia, tipo, tinham vídeos, mostravam o vídeo do dia anterior Penso eu Se quiserem ver os vídeos deles também, eles têm um canal do Youtube, PV Portugal Vou meter o link lá em baixo Mas não vamos esquecer de falar das pessoas do couro Que eu esqueci-me de falar porque eles também fazem parte do staff As pessoas do couro, é impressionante, as pessoas todas da PV sabem cantar Mas isto, isto não é justo Vocês têm noção que isto não é justo Há sítios que as pessoas não sabem cantar nem um pau E depois chegas à PV e toda a gente sabe cantar Toda a gente ali é Mariah Carey e Justin Bieber e Michael Jackson e tudo mais Tudo e dança alguma coisa, tudo ali Pois, eu vou-vos mostrar clipes porque eu estava choc Eu e a Tamara estávamos choc-chocadas com estas situações Quero chorar o seu choro Quero sonho, seu sorriso Valeu por você existir, amigo Quero chorar o seu choro Quero sonho, seu sorriso Valeu por você existir, amigo Obrigado, Luiz. Vida e a verdade é o meu caminho em que eu vou caminhar Eu vou seguir a verdade, vou escolher Eu vou seguir a verdade Eu vou seguir a verdade Jesus Cristo é o meu guia e soa Ele eu seguir a verdade Tipo, as pessoas cantavam mesmo um poebre Tipo, eu nem sequer estou a exagerar Tipo, cantores à vontade Tipo, o Daniela, que é, dizia, Luisa, o Matias Ei, 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 ei Eu tentei, eu tentei Vocês não podem me julgar porque eu tentei Tentei com toda a minha alma, tentei Eu tentei organizar um flashmob, toda a gente foi à PV, soube do meu flashmob, da minha tentativa de flashmob, que eu vou concretizar para o ano que vem, que é isto que eu estou a dizer. Eu tentei organizar um flashmob, que ainda vou dizer aqui nas internets, não vou me roubar a minha ideia, mas uma das pessoas principais, Matias, disse, ah, não sei que tais que me fazer pagamento, antes de eu fazer, antes de eu fazer o flashmob, tens de me pagar um gelado. Eu lhe pagarei um gelado magmo, 1,80, 1,80, I want my money back, I want my money back, transferência bancária, não quero saber, transferência bancária, manda um gelado pelo correio, não quero saber, eu quero um herói em que está de volta. Mas conheci pessoas boéfis, foi mesmo uma experiência boéfis, conhecemos pessoas boéfis, passámos tempos divertidos, conheci pontos fracos do Leo, Leo temos que ir ver filme de terror no cinema, tem que ir mesmo a gang toda para eu me matar a rir, a verem tudo a ficar desassupado, porque nós temos que ir ao cinema ver o filme de Nano. Leo? Leo, nós vamos, nós vamos. E o Beto também, o Beto, o brasiler surfista. Beto, queres ver a minha tatuagem? Foi uma experiência boéfis, tipo, se vocês estiverem interessados, eu vou deixar tudo mesmo, todas as informações da PV lá em baixo, o website, o Instagram, o Facebook, até mesmo o Youtube para vocês verem os vídeos, tipo, o trabalho que as pessoas da multimédia fizeram durante estas três semanas. Vou deixar, tipo, tudo lá em baixo, se vocês estiverem interessados, tipo, give it a go, porque é boéfis, conheço pessoas boéfis e tens um tempo mesmo amazing. Ya, eu vou a bazar porque, tipo, eu já estou a morrer de calor, tipo, eu já estou a suar por todo o lado, até a minha sobrancelha já soa, mas onde estamos, pá, onde estamos? Não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais, vão estar... O link down below, o meu Instagram, o meu Twitter, o meu Facebook não, o meu Facebook não, porque eu já nem uso Facebook. Se não estão subscritos no meu canal, subscrevam no meu canal, cliquem no sino para estarem notificados quando eu meter mais vídeos. E ya... Adeus. Se esta câmera não estiver a gravar, I swear to baby Jesus. E aí